Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! Bom, então a quest da vez é um basel vulcânico que chegou no update, é um monstro de endgamer vou usar a minha build, é uma variação da build de conforto que eu fiz do Switch Axie tá aí o talismã que eu estou usando e as partes de armadura estamos com 759 de defesa, 388 de ataque, pergaminhos as skills ativas, reforço de ataque no talo reforço de defesa nível 5 exploração de fraqueza, polimento protetor, afiação rápida, mestre de cabins set, transformação rápida, extensor de esquiva dois níveis de resistência e explosão, dois níveis de crítico em sério e prolongar poder basicamente essas são as principais skills ativas de resto é se virar agora e tancar esse basel é O que? Morte do Alto, Baselves e Vulcânico Eu não vou perder! Bom, vamos ver onde esse bicho tá Ele tá lá em cima Eu vou aproveitar Fazer uma rota padrão aqui Aqui tem bastante... Cabe inseto? Cabe inseto não, espiripássaro E depois eu vou direto pra ele Vou dar uma subestimada não Porque esses bichos devem estar batendo bem forte, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui Tem mais alguns aqui, ó Vem aqui Vai subindo Eu acho que é isso Aqui é o fim da nossa rota Uma mega pele de pedra aqui Que também Não é de todo mal, não? Não é de todo mal, não é? Ai mano, sai! 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 Você está pronto? Exploda! Exploda! Exploda-se! A casca de prata... Onde ele foi, hein? Onde ele foi? Agora eu estou confuso, mano, eu não sei se ele foi para aqui ou para cima... Se foi para o outro lado e foi para o lado de cá... ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí para cá danado cadê tu tá porra Ai mano Esploda Esplode Cai 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 Boa senhora Boa Deu um dano Deu um dano bom hein Eu acho que você já teve o suficiente Alguns humanos podem aprender de você Obrigado por ter suporte Caiu de novo E aí 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 Meu Deus E aí 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 tá caçada, porra oita poderia ter capturado, tá? eu fiz questão de matar eu já tava piscando azul faz um tempo era só eu, ó vim aqui, ó lista de criação criar uma armadilhazinha aqui e capturar mas quis matar tá aí buildzinha ah, nem deu tempo mas já tá mostrada lá no início da 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 batalha do vídeo, né? pô, poderia ter vindo manto, né mano? mas tá bom tchau 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 Amém.